Essa música propõe uma reflexão bem legal. Se vocês se permitirem, viagem. Encerro o ciclo de uma vida e deixo um velho eu Encerro o ciclo desse eu e começo a viver Viver o sonho dos sorrisos ao me ouvir cantar Cantar ao meu objetivo pra aprender a amar Eu me conservo no direito de acreditar Que a vida é mãe que nos ensina e nos faz crescer O tempo me mostrou que sonho só um tipo de amor Que ainda há muitos outros tipos de amigas Encerro o ciclo de uma vida e deixo um velho eu Encerro o ciclo desse eu e começo a viver O sonho dos sorrisos ao me ouvir cantar Ao meu objetivo pra aprender a amar Eu me conservo no direito de acreditar Que a vida é mãe que nos ensina e nos faz crescer O tempo me mostrou que sonho só um tipo de amor Que ainda há muitos outros tipos a me recompor Papai tá assistindo Se cada um de nós soubesse sempre o que fazer Faríamos do diferente um completo igual Tornei meu amigo de um silêncio que não quis calar Só vim dizer que planto e colho cada ar do meu Se cada um de nós soubesse sempre o que fazer Faríamos do diferente um completo igual Tornei meu amigo de um silêncio que não quis calar Só vim dizer que planto e colho cada ar do meu Pra cada ar do meu É não perder a vida Só tentando ganhar Pra cada ar do meu Cada ar do meu É não perder a vida Só tentando ganhar É não perder a vida Só tentando ganhar Eu abro o ciclo de uma vida E vejo um novo erro Eu abro o ciclo de uma vida E vejo um novo erro E aí E aí